olá meus amigos do youtube hoje eu quero mostrar pra vocês aqui como eu coloco calha de beiral sozinho trabalho sozinho tem algumas dificuldades para trabalhar sozinho mas a gente vai adaptando então é antes eu quero pedir você que não é inscrito se inscreva ativa o sininho aí se gostar do vídeo deixe seu like aí tem alguns outros vídeos falando sobre calhas aí primeiramente eu confiro aqui o nivelamento desse telhado e eu uso uma mangueira de nível né aquela mangueira que o pedreiro usa só que a minha o diferencial dela que vocês podem ver aqui ó ela tem água colorida é o que eu coloquei aqui você não pode colocar tinta ou corante em pó alguma coisa assim ela vai impregnar então isso aqui é suco de groselha na verdade aquela essência que usa para fazer picolé de diluir um em um pouco d'água para não ficar muito grosso e aí eu amarro aqui ó pra vocês verem só um momento está vendo aqui a mangueira eu amarro ela de um lado telhado é comprido né e aí eu vou do outro lado eu começo a levantar ela aqui ó ela vai dar ali o nível da ó da parte de baixo do ripão ali ó aí quando dá o nível é aqui eu posso ver de longe mas às vezes igual esse telhado aqui que é um pouco grande eu não consigo ver de lá aqui para ter certeza então eu amarro do outro lado eu desço na escada e vou dar uma olhada e aí eu vejo se o telhado tá nivelado se tem algum lado um pouco mais baixo porque se tiver mais baixo aí eu aproveito essa diferença para colocar o desnível né porque aqui tem que ter um pouco de queda né para estar funcionando conferido o nível eu coloco um suporte aqui na primeira vigota e coloco o outro na última vigota lá sendo que de um lado eu coloco ele mais perto da telha e do outro lado eu coloco um pouco mais longe para estar dando a queda né para a água está vindo para cá a calha não pode ficar é nivelada né então eu coloquei um gancho de lá um suporte e o outro de cá tá eu vou passar uma linha de pedreiro nessa nessa parte para lá e depois eu volto aqui para ficar nivelado aqui também né então feito isso eu vou colocando os outros suporte na linha eu vou estar mostrando para vocês ali é a medida para mim medir o telhado eu faço quase a mesma coisa só que depois com os ganchos já no lugar eu vou pegar uma fita métrica né a trena é de daquelas flexível uma fita métrica né uns fala treinos fala fita métrica e aí eu amarro de um lado é iniciando no aonde vai aqui e do outro lado eu coloco a escada e confira medida né para me trabalhar sozinho se tiver alguém para ajudar então vou estar mostrando ali as calhas que eu uso e explicando para vocês como eu faço a montagem essas são as calhas que eu utilizo a maioria modelo escada já tem algum vídeo aí que eu mostro um serviço montado então essas calhas aqui ela tem elas vêm com três metros é aqui o trabalho é essa de três metros aqui é existe calhas dobradas com seis metros né tem essa que dobra que são os condutores que eu vou colocar ali na frente e então o que que acontece aqui temos torno de 12 metros esse telhado aqui tem uma que eu montei eu vou estar mostrando para vocês aqui essa aqui já foi montada esse condutor aqui é um pouco mais fino do que aquele mas aqui dá para vocês ver então essa bica aí ela é menor eu consegui fazer ela é soldar emendar ela as peças embaixo e colocar em cima pronta já essa aqui é muito grande não tem como eu colocar sozinho então o que que eu vou fazer eu vou soldar duas peças embaixo totalizando seis metros coloco em cima confira a medida que falta e se caso precisar eu emendo mais um pedaço além de seis metros mas eu acredito que não vai necessitar de colocar mais do que isso não e aí depois eu faço a última emenda em cima né e depois depois de pronto é a montagem do condutor ele vai descer nessa coluna aqui era para descer de lá mas e devido a um a queda do telhado tá dando para cá e lá também tem algumas coisas lá que atrapalha então é isso aí eu já montei um aqui em cima no fundo lá eu coloquei uns suportes e montei uma de cá então falta fazer montar as calhas nesse a solda daquela área lá no fundo onde tem aquela caminhonete né e essa da frente aqui e eu não vou mostrar pronto que eu já mostrei uma ali do lado ali né para vocês ver e também tem outro vídeo ali eu mostrando a calha com os condutores pronto já montada tá isso aí agora eu vou continuar o meu serviço aqui eu faria eu ia fazer um vídeo mostrando eu montando é tirando nível montando mas por eu tá sozinho aqui e o telhado ser um pouco difícil de trabalhar não tinha como eu fazer isso e filmar então eu já coloquei o suporte ali para vocês é já ver é só tá explicando para vocês como eu faço não é que o trabalho é feito assim a montagem calha é assim não esse é o jeito que eu trabalho né cada um tem sua forma de trabalhar aí então é isso aí que eu queria mostrar para vocês né e vamos ficando por aqui deixa eu continuar ali vou estar emendando as bicas ali para estar colocando lá em cima né e mais uma vez muito obrigado a cada um de vocês aí que assistiu até agora então até a próxima dá uma olhadinha aí eu tenho um vídeo aí eu dobrando calha manualmente e quem não viu verifica lá é um vídeo muito aceito pelo povo pelo público né então muito obrigado a cada um de vocês até a próxima